Poemia Poemia Aqui me deis de regresso E suplicamente te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria E acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente amante Vai agora ironizar Ele voltou O coelho voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que o Brasil não quer voltar Acontece Que a mulher que Gloriu meu caminho De ternura Me ensinaria Sendo a vida Do meu coração Entendeu? Me abraçou Me dizendo A sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me restam consolo e alegria De saber que depois da boemia Pede em mim Pede em mim Que você Basta Amar